O caso segue sob investigação da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Em coletiva, a delegada do caso, Viviane Fontenelle, afirmou que o acusado, Carlos Eduardo Nunes Pereira, deve ser indiciado por homicídio e feminicídio também. E essa violência de gênero é primordial para caracterizar o crime de feminicídio. Por isso, ele foi autuado e será indiciado pelo crime de feminicídio com relação à vítima do sexo feminino e por crime de homicídio com relação à vítima do sexo masculino. O inquérito policial deve ser concluído no prazo de 10 dias. De acordo com o delegado que estava de plantão no dia do crime, Jeffrey Furtado, havia uma terceira pessoa no local, um amigo das vítimas, que foi ouvido como testemunha ocular. Ainda de acordo com o delegado de plantão, pelo menos oito disparos foram feitos contra as vítimas. Dois teriam acertado Bruna Letícia, a esposa do policial, e pelo menos quatro foram disparados contra José William dos Santos e Silva, o suposto amante. Aparentemente, a vítima do sexo feminino foi atingida por dois disparos. Um deles teve entradas e saídas múltiplas, entrou para um dos mamilos, saiu pelo outro, depois pegou no braço e um outro disparo no abdome. Com relação à vítima do sexo masculino, deve ter recebido cerca de quatro disparos. Um outro fato que a polícia está investigando é se houve de fato a luta corporal da forma como o acusado afirma em depoimento. Ele segue preso preventivamente no comando geral da polícia militar aqui em São Luís. Bel Soares, para o Jornal da Guará.